Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosíssima companhia. Hoje Deus tem uma palavra forte pra você. Não interessa a situação pela qual você está passando, essa palavra vai caber dentro de qualquer circunstância na tua vida se você admite que precisa da ajuda de Deus. Se está tudo legal na sua vida, se você não está precisando da intervenção divina, aí tudo bem, você nem precisa ficar aqui pra ouvir essa mensagem. Mas se de alguma forma você precisa de uma palavra de Deus, prepare-se pra Deus falar forte ao seu coração. E prepare-se também pra receber uma hora, uma oração pra que o seu dia seja melhor. Eu quero fazer uma oração pra você e pela sua família. Eu sei de pessoas que hoje vieram aqui não porque estão preocupadas com aquilo que está acontecendo na vida particular pessoal dela. Tem uma pessoa precisando de uma intervenção de Deus na família. Tem algo acontecendo na família que precisa de uma intervenção urgente de Deus antes que aconteça algo muito ruim. E eu quero orar. Eu quero apresentar a sua família aqui no altar de Deus. Eu só vou te pedir uma coisa apenas pra você escrever nos comentários que a benção de Deus venha sobre a minha família. Anotou aí? que a benção de Deus venha sobre a minha família. Escreve nos comentários e eu vou fazer essa oração agora. querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante do teu altar eu quero apresentar agora todas as famílias das pessoas que deixaram aqui o seu comentário. Senhor, cada família aqui tem uma necessidade que tu conheces, ó Pai. O Senhor conhece cada família. Conhece a necessidade de cada pessoa. Então eu te peço agora, ó Deus, visita os lares. Visita os lugares onde há pessoas precisando de uma intervenção divina urgente em sua vida, em sua casa, em sua família. Visita, ó Pai, aqueles que estão enfermos ou com parentes, entes queridos, enfermos, alguns internados, hospitalizados, alguns numa UTI, outros esperando uma vaga de UTI. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, estenda a tua mão e começa a operar o teu milagre, a cura, a restauração, a liberação de recursos. Abra portas, envia pessoas, envia anjos para proteger esta família, para trazer livramento. Senhor, socorra esta família que está vivendo uma situação terrível. Meu Deus, é só mesmo a tua boa mão para poder livrá-los, para poder preservá-los. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai entrando nos lares, com os teus anjos guerreiros, com espadas desembanhadas e afasta todo o demônio, toda a hoste maligna das trevas, tudo aquilo que foi preparado, todo o trabalho feito para desunir e destruir esta família. Senhor, olha para aquilo que o diabo tem feito na vida dessas pessoas. Quantas pessoas já estão destruídas? Quantas pessoas já estão desanimadas? Quantas pessoas já desistiram? Então, meu Deus, venha em favor destas famílias, estenda a tua mão e opera o teu milagre. Faça, meu Pai, uma transformação na vida dessas pessoas. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu preciso muito, muito, muito de um favor seu agora, você que gosta da palavra de hoje. Eu preciso que você mande essa palavra, porque tem muita gente que ainda não recebeu essa palavra no seu celular, no WhatsApp, no Facebook, então mande essa palavra, compartilha, por favor. E lembre-se de se inscrever no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, Especialmente você que está chegando hoje, que vai receber uma bênção especial hoje de Deus. Você, é. Alguém te mandou o link dessa palavra, você recebeu, aceitou o convite e agora vai receber uma palavra de Deus. Então, mande para mais pessoas. Vamos espalhar as bênçãos. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e dá o seu gostei. Aperta nesse abençoado joinha aí. Aperta aí. Isso. Muito bem. Vamos para a palavra. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos 33 e 34. Está escrito assim. Muitos, porém, Essa passagem acontece imediatamente antes de Jesus operar a grande multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Acontece um pouco antes de Jesus operar esse grande milagre. Acontece que Jesus estava passeando por vários lugares pregando o Evangelho do Reino, operando sinais e maravilhas e pessoas estavam acompanhando Jesus. Só que nesse tempo em que Jesus, junto com os seus discípulos estavam executando esse ministério, eles foram tomados de tantas atividades e era tanta gente precisando de conselho, tanta gente precisando de uma palavra, tanta gente precisando de uma cura, que eles estavam inclusive sem comer. Sabe, Jesus e os discípulos não conseguiam um tempo para descansar e comer. Então Jesus chama os seus discípulos para ir para um lugar onde eles poderiam ter um pouco de tranquilidade, poderiam descansar um pouco, se alimentar, para então prosseguir com o ministério. Só que a necessidade daquela gente era tanta, era tão grande, que Jesus partiu num barco, indo para outra margem, para o outro lado, e eles a pé deram a volta via terra, via terrestre, e eles conseguiram chegar antes de Jesus ao local. Tamanha necessidade, tamanha necessidade, tamanha necessidade, a fome daquela gente, e não fome apenas de pão, de peixes, fome de atenção, de carinho, de afeto, de direção. É nesse momento que diz a palavra que, ao desembarcar, viu Jesus, toda aquela multidão, e teve compaixão daquela gente, porque eram como ovelhas que não tem pastor. Eu não sei se você já parou um pouco para pensar sobre a fragilidade de uma ovelha. Ovelha, muito diferente de muitos animais, é um animalzinho que necessita tremendamente de pastoreio, de cuidado, de alguém que esteja junto com ela. Até para se alimentar, a ovelha precisa da orientação do pastor, especialmente nessa época. Ovelha é tão frágil que, se ela for, por exemplo, num rio para beber água, e as águas estiverem muito agitadas, ela é capaz de se assustar com o agito das águas. É por isso que lá no Salmo 23, a gente vê o salmista dizendo, O pastor que tinha experiência com o pastoreio de ovelhas, ele conduzia suas ovelhas para um lugar de uma água tranquila, onde ela não ficasse assustada. Enfim, a ovelha era sempre muito vulnerável aos ataques de vários outros animais. Então ela precisava muito de pastor, de alguém que cuidasse delas. E não tendo essa pessoa, elas ficavam mais fragilizadas e eram presas fácil dos lobos e dos outros animais ferozes. Por isso que ela precisava de pastoreio. Então quando Jesus vê essas pessoas, ele fica triste, ele fica compadecido delas. E se Jesus estivesse hoje olhando para o nosso tempo, para mim, para você aqui, talvez as palavras dele não seriam diferentes dessas. Porque nós vivemos um tempo onde pessoas estão solitárias em meio a uma multidão. É isso mesmo. Muitas pessoas têm uma abundância de amigos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Mas a mesma pessoa que tem abundância de amigos sofre com a escassez de afeto. E talvez você me pergunte agora, Ney, como assim? A pessoa tem tantos amigos e não tem afeto? Não. Porque são amigos virtuais. São relações de apenas dar uma curtida, deixar um comentário e partir. Numa madrugada fria, escura, num momento de dor, de solidão, de desespero, esses amigos não estão nem aí. Eles estão ocupados com as suas próprias vidas. O sociólogo polonês, Sigmund Bauman, ele definiu esse tempo que nós estamos vivendo como a era dos tempos líquidos. Os tempos são líquidos, dizia ele, porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. E disso resulta, entre outras questões, uma obsessão pelo corpo ideal. É o culto ao corpo. Você vai ver as pistas de caminhadas, as academias, sempre lotadas de gente tentando atingir o corpo ideal. É claro que eu não estou aqui criticando pessoas que cuidam do seu corpo, que cuidam da sua saúde, porque eu também faço isso. Faço academia, faço caminhada. Mas o problema é quando você só pensa em cuidar do corpo e descuida da sua alma, do seu espírito. Ou quando você pensa que, quando você tiver o corpo ideal, segundo os padrões da moda, você então vai ser feliz e realizada. E isso é uma ilusão. Hoje, além dessa obsessão pelo corpo ideal, existe também um culto às celebridades, que parece que até mesmo no meio do povo cristão, isso tem crescido cada vez mais. As pessoas idolatram figuras de expressão, líderes, padres, pastores, cantores, apóstolos. E elas olham para essas pessoas imaginando ser essas pessoas alguém que está num patamar diferente, que são mais poderosas, mais íntimas de Deus, e se enganam. Porque muitas dessas pessoas sustentam uma imagem de pessoas importantes, empoderadas. Mas talvez no íntimo do seu ser, estão mais fragilizadas que os seus seguidores. Não é difícil a gente ler nos jornais, nas notícias, artistas, gente de expressão, enfrentando uma depressão, alguns tentando contra a própria vida. Não é? E hoje também, a necessidade de ter coisas e de ostentar, de exibir, leva as pessoas a um endividamento. Um endividamento fora do comum. É uma paranoia por ter, mostrar, aparecer. Vivemos uma instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas e é cada um por si. Parece que o egoísmo cresce assustadoramente. É por isso que eu disse que nós temos pessoas se sentindo solitárias em meio a uma multidão. E especialmente nas relações homem e mulher, as pessoas em busca de companhia se entregam a uma vida de promiscuidade. O que é isso? Testando um, mais um, mais outro, mais um, mais outro, se relacionando com um e com o outro em busca de uma realização. Mas não vão encontrar porque são relacionamentos vazios, resumidos a uma coisa apenas. Sexo. Atração física. Nem mesmo o afeto existe. É apenas um encontro casual. Relacionamentos vazios, às vezes abusivos, tóxicos, totalmente nocivos, principalmente para as mulheres. Que é o vaso mais frágil, não é? A maioria dessas pessoas, em busca de contentamento, em busca de se completar, elas se entregam a esses relacionamentos que trazem dor, sofrimento, abuso. Só que a maioria dessas pessoas não quer se ferir, não quer ser machucada. O que elas querem é ser felizes. Só que, na ânsia de ser feliz, elas acabam encontrando dor e sofrimento, feridas para a alma. E é nessa hora que é bom lembrar que Jesus está olhando para mim e para você. Para essa multidão de ovelhas sem pastor. Porque hoje nós temos muitas figuras expressivas no mundo cristão, muitos padres e pastores famosos, mas há muito pouco pastoreio. Há muita gente que tem o título de pastor, mas no fundo não está cuidando de vidas, ou até está cuidando da própria vida. Querendo ganhar mais, querendo ter uma vida mais folgada, querendo ter mais fama, mais sucesso, querendo multiplicar o número de igrejas, multiplicar o número de fiéis, não consegue cuidar nem daquele pouco que tem e que é ter mais e mais e mais. Você vê milhares de títulos de livros falando sobre crescimento de igreja. Crescimento de igreja. Você vai ver muita gente falando sobre isso, tendo congressos, convenções, falando sobre crescimento de igreja. Mas quando você entra nessas igrejas e conversa com as pessoas, você percebe que elas estão entristecidas como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque elas não estão sendo pastoreadas. Mas aqueles que deveriam pastoreá-las estão querendo mais e mais e mais. Não conseguem cuidar de dez e querem ter cem. E com isso, a multidão sofre. Mas Jesus, hoje, nessa palavra, vem dizer pra você que está precisando de pastoreio. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus quer cuidar de você. Quer curar as suas feridas. E eu quero fazer isso agora, através da oração, invocando a manifestação de Jesus sobre as nossas vidas. querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, eu peço a Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento, as pessoas que foram feridas, maltratadas, machucadas, que estão precisando que as suas feridas sejam curadas. Que, nesse momento, o Espírito Santo possa abraçá-las e elas sintam a presença de Jesus Cristo, o bom pastor, sarando as feridas, curando os corações, trazendo alento, amparo, trazendo perdão e conduzindo essas pessoas a uma nova vida, a um recomeço, a uma restauração. Senhor, eu te peço, tem compaixão de nós, que muitas vezes estamos como ovelhas sem pastor, andando solitários em meio às multidões, entristecidos, angustiados, sentindo um tremendo vazio, buscando alguma coisa que nos faça feliz e com isso, muitas vezes, nos machucando, nos maltratando, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, venha curar, sarar, libertar e proporcionar uma nova vida a cada pessoa que me ouve. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. por favor, lembre-se de deixar o seu gostei e compartilhar essa mensagem. Vamos alcançar muitas pessoas através da sua ajuda, do seu compartilhamento. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho, se você tiver tempo para ver mais um vídeo, por favor, veja esse vídeo que está aparecendo aqui. Clica nesse vídeo, assista, que Deus te abençoe. hoje e sempre, amém. Fique com Deus, estou indo com Ele também.